Fala galera do canal Louco por Leilões! Como é que vocês estão? Tudo bem? O que é que vocês querem ver hoje? Caminhonete? Renault Duster? Vamos mostrar umas Duster ali? Tem Duster, tem Voyage, tem Línea. Isso aqui, eu tô hoje na cidade de Telemacoborba, interior do Paraná. Tô numa grande empresa aqui, vai acontecer um evento. Aí ó, eu quero, quero. Como é que chama esse bichinho? Vou mostrar pra vocês, ó. Hã? Como é que chama? Opa! Esse evento vai acontecer dia 13 do 9, 13 do 9, no site Central de Materiais. Central de Materiais, galera, não usa leiloeiro, tá? Então não é um leilão. Isso aqui é uma disputa eletrônica, uma venda corporativa, tá bom? A venda corporativa, ela acontece pra trazer transparência para a empresa, para os acionistas. Não tem a figura do leiloeiro, tá bom? É a empresa vendendo pra gente. Ó, vamos falar de Duster? Duster, tabela 55 mil por 18 mil reais inicial. Olhando ela assim, ela tá bonita, hein? Hã? Tá precisando de dono. Frente, para-choque, filé, farol, ok. Todos os dois, faltando só o símbolo aqui. Olha aí, capu, para-lama alinhadinho. Carro bom, hein? Pneu, meia vida pra menos. Lateral direita. Tem uns arranhos... Eu acho que sai no polimento, tá? Olha aí. Pneu traseiro. Nossa, meu Deus do céu, esse carro lavou. Lixou, puliu. É outro carro, hein? Colocou a placa Mercosul aqui. É outro carro. Nossa, marimbondo ali, tá? Os montes, eu tô fora. Vai dar pra mostrar pra vocês não, tá? Vocês viram o marimbondo ali? Deixa eu mostrar aqui o interior pra vocês. Quietinho, caladinho. Ó, interior bonito. Essa é a 4x4, olha aí, olha. Painel bonito. 141. É, foi trocado com 131. 131 foi trocado. Vamos deixar aqui. Bateria no lugar. Água tem. Olha a água aí, ó. Água tem. Cara, tá completinho o carro, inteirinho. Vamos ver, olha. Olha o tem também, ó. Hoje é o SUV 4x4, mais barato do mercado, hein, galera? E essa daqui é a 4x4. Vamos ver essa daqui. Também 18 mil inicial. Valor de tabela 55. Cara. Pneu aqui, tá mais baixo um pouco. Lateral também boa. Olha o que que eu tô falando com vocês ali, que eu tô correndo, ó. 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 Vocês tão vendo ali, ó. Tá ali. E tá aqui também. Olha embaixo ali, ó. O interior dessa joia. Pneu. Meia vida pra menos. Bonita também, viu? Carro lindo. Aqui, ó. É pra quem já tá mais acostumado a arrumar. Coloca o vídeo aí de um seguidor nosso que veio aqui. Eu tive aqui, mostrei, falei que iria acontecer um evento aqui. Ele veio e comprou duas. Falei, aqui é pra nego de saco roxo. Matador de onça que tá acostumado a mexer. Isso aqui não é pra qualquer um, não. Tem que... Se não, o iniciante pega aqui e compra barato, acha que vai ganhar dinheiro. Pode ser que ganhe. Mas tem que ter os caminhos pra poder passar, correto? Tabela é 129 mil. O inicial dela é 31. Nossa. Tá tudo aí, ui. Isso já é um bom caminho. Ó, filé. Olha o tem. Cara, motor correia tá aí. Turbina ali também no lugar. Água tem também, ó. Viram lá? Aí, ó. Ela balançando. Ela tá completona. Completona a parte mecânica dela. O capo desse carro não foi sacado. Olha aí. Tem um asmoça. Tem um desalinhamento da carroceria aqui. Cara, mas... Pra quem conhece, pra quem entende, Goiás é que tem muito desmanche, né, pessoal? Goiânia. Nossa, os caras quase que fabricam a caminhonete lá. Quase que com um arraio luxo. Se você precisar... Você vai com essa caminhonete aqui e volta com ela brilhando. E outra aí. Aí tem que ser pra quem conhece um pouquinho mais, tá bom? Essa joia também tá, ó. 37 mil inicial, tabela 129, ó. Galera, deixa eu contar um negócio pra vocês. Quando vocês virem pra um evento, pra um pátio e tal, vem assim, ó. Deixa eu mostrar, ó. Aqui vai dar pra ver, ó. Tá vendo, ó. Butina. Aqui, ó. Pra questão de cobra. Vocês viram ali a questão dos marimbondos. Ai, minha butina. Gente, eu já amarrei isso aqui umas oito vezes hoje. Tô falando sério. Amarra também errado, né? Aí não vai dar certo, não. A verdade é o seguinte. Trabalhar... A gente trabalha porque precisa. Imagina se você for trabalhar e ainda machucar, ser picado por cobra, por marimbondo, cachorro. Não, não dá, né? Então é o seguinte. Trabalhar já não é muito bom. A verdade é essa. A gente trabalha porque precisa. Então... E ainda machucar no trabalho? Não. Trinta e um mil inicial, hein? Ó. Banquinho original. Estofamento dela. Olha aí. Que carrinho bonitinho, gente. É porque eu já fico olhando ela pronta com as rodas de liga leve, pneuzama. Esses bichos aqui são diferentes, ó. E esses não são aqui, esses que estavam aqui não, ó. Ô, são, hein? Vamos ver aqui se tem motor. Olha! Bateria no lugar. Filtro diesel tá aí. Tá tudo aí, ó. Aqui é pegar e dar um prato. Hein? Olha o tem aí, ó. Aí você compra o negócio assim com os pneus vazios, os pneus murchos. Aí só você já encher o pneu e trocar essas rodas, cara, o carro já muda tudo. A água, olha aí. Aditivo, correia, filé. Ó. Bonita, hein? Bonita. Capô original. Gente, se vocês não virem ver, se vocês comprar só pela foto, esse carro aqui é um carro que engana. Um carro fácil de arrumar, fácil de fazer e ficar bom. E ficar bom. Roda, pintura, para-choque e pronto. Se o motor estiver funcionando, né? Vamos levar isso em consideração, tá bom? Mas do jeito que tá ali, tudo indica que tá. Olha! Linda! Vale um rir de dinheiro depois de pronto, hein? É um linha, tabela 40 mil, 13 mil inicial. Cara, é bonito. Não. Ó. Vocês não riem de mim, não, só. É porque um carro de 40 mil reais, o que que você vai comprar em termos de tabela? 40 mil. O que que você vai comprar? Vamos dizer que aqui sai por 28. por 27. O que que você vai comprar de 27 mil que tem? Essa, essa... Eu acho esse carro elegante, eu acho esse carro bonito. Olha as rodas do carro, olha os pneus. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Um para-bris original. Olha aí. Olha o pneu do carro. Olha. As rodas. Lateral. Sem detalhes. Só lavar, polimento. Olha o pneu. Olha aí. Eu não tô falando de pneu importado, não, hein? Eu tô falando de Pirelli. Olha aí. Lavou. Hum. Os pneus traseiro Pirelli e os pneus dianteiro Gudi, ó. Vamos ver por dentro. Olha. Olha aí. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu vou falar um negócio pra vocês. Manual, olha aqui. Vamos deixar guardado aqui, bonitinho. Cara, que carro. Arrumado, viu? Quilometragem. A última troca, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Foi feita com 90 mil quilômetros, ó. 90 mil e 932. Olha. Cara, ele tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu contar um negócio pra vocês aqui em relação ao Dualogic. Eu usei muito tempo, mas muito tempo mesmo, um Apalho Verde Adventure que eu comprei num leilão da prefeitura. Prefeitura de Lontra. Galera, eu usei um carro com duzentos e poucos mil quilômetros e não tive problema nenhum no campo Dualogic. De vez em quando, ele dava lá. A marcha não engata. Eu ia lá, desligava a bateria e ligava de novo. Pronto. Engatava a marcha e assim eu rodei. Ah, eu fiquei com esse carro uns dois anos. no dia que eu vendia os meninos lá na empresa e falava assim, é, Glávio, tá com saudade da Apalho, né? E tava mesmo. Carro bom, carro sem embreagem, semi-automático. Se der problema, sabe o que você faz ali? Eu compraria e usaria. Eu prefiro usar daquele jeito. Se der problema, você muda. Como não vai no marca no documento, você vai lá e coloca um câmbio mecânico nela. Pronto, acabou. Tá resolvido. Em Belo Horizonte, o cara, tem um rapaz lá que cobra três mil e quinhentos reais e entrega pronto. Em Belo Horizonte, outros lugares aí vão falar que é dez mil. Tem problema não. Mas eu fiz um orçamento uma vez com um cliente meu, três mil e quinhentos reais, porque o cara fica com aquela caixa, fica com o robozinho, fica com o mecanismo todinho para poder vender as peças. Entendeu? Então tem esse mercado também. Vamos falar de Voyage? Inicial, dezesseis mil e oitocentos, tabela, quarenta e sete mil. Tá bonito também, hein? Pneuzão Scorpio, ó. E eu tive aqui já duas, três vezes, nesse pátio, nessa empresa. Os carros, carros dessa empresa, que eram esses tipos de carros aqui, ó, são espetaculares, espetaculares. Todo mundo que comprou se deu bem com esses carros, porte médio e tal. E também as Hilux, a galera que comprou, comprou no preço certo, também se deu bem. 90 mil quilômetros, a última troca do óleo. Bonito, Voyage, hein? Pneuzama, espetacular. A empresa aqui, pelo que eu vi, ela preza muito por pneu. Todos os carros aqui com pneus bons. Água no lugar. Aí, ó, capô original, selinha ali. Capô nunca foi sacado. Olha que joia. Hã? Olha lá. Bonito. Frente do carro. Boa. Vamos ver esse outro aqui. Esse é o Comfortline. Olha. Tabela 46 mil inicial por 15. Ô, que pina. Ah, aqui tá aberto. Comfortline, eu não sei se a diferença é só no... Olha aí. Só nesses cromos. Qual que é a diferença? Olha o pneu, olha, é de um lope, ó. Olha. Esse aí é os carros pra quem quer fazer Uber, ó. Hã? Tem vários aí, ó. Olha. Galera que quer fazer Uber. E o carro no preço, hein? O que vai sair no preço? Tabela aqui é 47, 15 mil e 800. Esse aqui é a tabela é 41 mil. Ele tá inicial por 14. Esse aqui já é um mecânico, ó. Aí, ó. Bonito também, hein? Pneu Zama. Pneu Zama. Codia Eagle. Lavou pro Lio. E aí? Vocês gostaram? Fiz vídeo mostrando as... As... Amarox. Mais um evento aí da Sics Global. Bom, a Sics Global agora com o site novo aí, que é a central de materiais. Aqui não é um leilão. Aqui é uma disputa eletrônica, uma venda corporativa. Então não tem a figura do leiloeiro. Se você tem interesse em participar, vou deixar o link aqui já direto pra você clicar e ver todos os lotes que estão disponíveis. São mais de 50 lotes nesse evento que vai acontecer dia 13 do 9. Tô postando com antecedência pra quem quiser adquirir uma joia dessa, comprar sem dúvida do que tá comprando. Vamos junto? Eu sou Gladstone, louco por leilões, roda o Brasil mostrando as oportunidades e as modalidades diferentes que existem aí de vendas, ok? Leilão, venda corporativa, disputa eletrônica. Gostou do vídeo? Não esquece daquele like, não. Tamo aí rodando o Brasil pra mostrar pra vocês as oportunidades. Um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom!